Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Criptógonos. Então vamos aprender mais sobre Criptógonas, quem são, quem representa esse grupo dos vegetais? Então o nome Criptógono se refere a plantas com gametas escondidos ou estrutura reprodutora escondida. Cripto vem de escondido e gama vem de gameta, estrutura reprodutiva. Então gameta escondido, ou seja, são plantas que não possuem sementes. Os grupos que estão incluídos nessa classificação são as briófitas e as pideridófitas, os musgos e as samambaias respectivamente. Então vamos aprender mais sobre esse tão famoso grupo denominado de briófitas. As briófitas são plantas pequenas, geralmente com uns poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. O corpo dos músculos é formado basicamente por três partes, risoide, cauloide e filoide. Esses vegetais não possuem raiz, cauloide e folha, e sim risoide, cauloide e filoide. A risoide são filamentos que fixam a planta no ambiente e que ela vive e absorve em água e os sais minerais disponíveis nesse ambiente. Os cauloides são pequenas hastes de onde partem os filoides. Já os filoides, a estrutura clorofilada que é capaz de realizar fotossíntese. Então aqui nós temos a estrutura de um musgo, que é um representante das briófitas. Então, devido à ausência de vasocondutores de nutrientes, a água é absorvida do ambiente e é transportada nessa planta da célula por célula, ao longo do corpo do vegetal através do processo de osmose. Esse tipo de transporte é relativamente lento e limita o desenvolvimento das plantas de grande poste. Assim, as briófitas são sempre pequenas comparadas às outras e também baixa. Essas estruturas são chamadas, estas estruturas aqui, conforme a gente observou, são chamadas de risoide, cauloide e filoide, porque não tem a mesma organização das raízes, caules e folhas dos demais grupos de plantas. Faltam-lhes, por exemplo, vasocondutores especializados no transporte de nutrientes, como a água. Na organização das raízes, caules e folhas verdadeiras, verifica-se a presença de vasocondutores de seiva. Então, vamos estudar agora o segundo grupo representado, que são as pideridófitas. A palavra pideridófita vem do grego pteridon, que significa feto, mas ptoftum, que é planta. Observe como as folhas em brotamento apresentam uma forma que lembra a posição de um feto humano no útero materno. Antes da invenção das esponjas de aço e dos outros produtos, as pideridófitas, como a cavalinha, cujo aspecto lembra a cauda de um cavalo e tem folhas muito ásperas, foram muito utilizadas como instrumentos de limpeza. No Brasil, os brotos das samambaias das roças ou feto-águia, conhecida como alimento na forma de guisados. Então, essas são as pideridófitas. Então, conforme a gente falou, significa feto, mais planta. E, ao longo da história evolutiva da Terra, as pideridófitas foram os primeiros vegetais a apresentarem um sistema de vasocondutores de nutrientes. Então, elas conseguiram uma grande importância. E essa importância é que elas conseguiram ganhar ambientes maiores, porque elas conseguiram ser de um porte maior e, assim, ocupando várias áreas geográficas. Além disso, a importância das pideridófitas para o interesse humano, ela é apenas restrita, principalmente, ao seu uso ornamental. Aqui, eu coloquei um mapa mental para a gente ver e estudar. Porém, as plantas de maior elevação, como as pideridófitas, isso possibilita um transporte mais rápido de água pelo corpo do vegetal e favorece o surgimento de plantas de posto elevado. Além disso, os vasocondutores representam uma das aquisições de contribuição para a adaptação dessas plantas em ambientes terrestres. O corpo das pideridófitas possui raiz, caule e folha. O caule das atuais pideridófitas é, em geral, subterrâneo, com desenvolvimento horizontal. Mas, em algumas pideridófitas, como os chachins, os caules é aéreo. Em geral, cada folha dessas plantas divide-se em duas muitas partes menores, chamadas de folilo. A maioria das pideridófitas é terrestres e como as briófitas vivem profissionalmente em locais úmidos e sombriados. Vamos falar do nosso mapa mental agora. Coloquei esse mapa mental para a gente não esquecer do conteúdo. Então, temos as criptógrafas que são distintas das briófitas e das pideridófitas. As briófitas têm 100 tecido verdadeiros e um exemplo delas são os antraceros, as hepáticas e o musgo são exemplos de briófitas. As briófitas não possuem vasos condutores de seiva, por isso têm tamanho pequeno e transporte por difusão. A reprodução é a gametófita N dominante, ou seja, depende da água para a reprodução. Gametas masculinos anterozoides são flagelados e mantêm até os gametas femininos ou osfera. Temos também as pideridófitas, que não possuem estrutura reprodutora aparente e possuem vasos condutores de seiva. Os exemplos delas são as samambaias e as avencas. O transporte é feito pelo xenemifloema e tem uns tamanhos maiores do que as briófitas. A reprodução dela é feita na fase esporófita 2N dominante e os soros, que possuem esporanjo, que liberam os esporos. Os soros é aquela parte que é cheia de pontinhos laranjas. Se vocês pegarem uma samambaias e olharem a parte abaxial da folha, que é a parte de baixo, vocês vão ver vários pontinhos, que são determinados de soro, que possuem esporanjos, que liberam os esporos. Assim, também dependem da água para a reprodução. Gametas masculinos são anterozoides e são gametas femininos ou osfera. Então, esse é o mapa mental das criptógonas, que não possuem semente e não possuem estruturas reprodutoras aparentes. Criptógonas são as briófitas e as pideridófitas. Onde as briófitas são os músculos e hepáticas, e as pideridófitas são as samambaias e as avencas. Então, esse é o mapa mental das criptógonas. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Eu estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá. Um beijo no coração.